Serum rosa amazônica, é bom? Funciona? Vai realmente clarear as manchas da minha pele? Minha pele realmente vai ficar melhor? Se essas são suas dúvidas, assiste esse vídeo até o final que eu vou te esclarecer tudo que você precisa saber sobre esse serum, tá bom? Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou Libna e antes que você saia do vídeo e vá comprar o serum aí no primeiro site que você vê pela frente, eu quero te avisar que aqui abaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo tem o site oficial do serum rosa amazônica, porque às vezes você pode ouvir aí cair no canto da sereia que tá mais barato e acabar adquirindo um serum qualquer que não é o serum realmente com a composição, o original, o rosa amazônica original é que vai realmente trazer todos os benefícios pra sua pele. O serum rosa amazônica, ele vai trabalhar na sua pele de fora pra dentro, ele é um produto muito poderoso, ele tem ácido hialurônico, colágeno feriçol, biotina, retinol, é uma bomba de vitaminas que você vai passar. Ele ajuda demais a clarear manchas, a hidratar a pele, a suaves arrugas, pé de galinha, bigode chinês, marcas de expressão, tudo isso ele já age ali na pele, é um efeito instantâneo, coisa de 10 minutos ali, e após você fazer a primeira aplicação, você já consegue ver diferença usando o serum rosa amazônica. E ele é muito bom também pra quem tem manchas na pele que se incomoda, mancha de acne, mancha de melasma, qualquer tipo de mancha que você tem aí na pele, ele vai ajudar a clarear assim demais, vai ficar irreconhecível. A forma correta de você utilizar ele é pela manhã, você vai lavar o seu rosto com um sabonete específico, com gel de limpeza, o que você achar melhor. Depois você faz a aplicação do serum. Aí você pode aplicar direto no rosto, você pode aplicar na mão e aplicar no rosto e espalha bem. Aí você vai esperar secar e depois, se for da sua preferência, você pode usar uma maquiagem, você pode passar um protetor solar. Eu recomendo fortemente que você passe o protetor solar, porque vai ajudar aí os seus resultados, né, a serem mais prolongados e a aparecer mais rápido. Porque também se você não usa protetor solar e toma muito sol, ele acaba... O sol, ele é muito prejudicial pra nossa pele. Então o protetor solar, ele é muito importante também. E o produto, melhor de tudo, é que ele tem uma garantia de 90 dias. Então é um produto que você, na hora que você usa, você já viu uma diferença, mas ainda assim o fabricante achou por bem deixar uma garantia aí de 90 dias, caso você utilize ali e não veja resultado, não melhorou minha pele, não hidratou, não suavizou minhas manchas, o que eu acho impossível, mas você tem essa garantia, tá bom? Pra te deixar aí mais tranquilo ou tranquila. Você pode estar adquirindo no Pix, no cartão de crédito, no boleto, o que ficar melhor pra você. Eu acho o pagamento por Pix mais simples, que é só gerado um código, que você copia esse código, cola no aplicativo de banco e pronto, já tá pago. É coisa assim, VaptVult. O prazo de entrega dele é de 15 a 25 dias. Não tem muito segredo, não tem muito enrola, rapidinho depois que você pede, você já recebe, já começa a usar também muito rápido, a diferença aparece, porque é coisa ali de 10 minutos, você já tá vendo a diferença. Mas eu recomendo você adquirir aí pelo menos 3 meses. Primeiro que a garantia, né, do produto é de 3 meses. E segundo que conforme você aumenta a quantidade de frascos, você vai pagar mais barato no valor do frasco. Então você pode juntar com a amiga e rachar, né, pra ficar mais barato, enfim. Eu aconselho a pegar uma quantidade maior. Primeiro que os seus resultados, eles vão ser mais duradouros. E segundo que o valor por frasco vai sair muito melhor. Eu acredito que eu falei aqui tudo que eu tinha pra falar a respeito do rosa amazônica, mas se tiver ficado mais alguma dúvida aqui, além do que faltou eu falar, né, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu tô aqui à disposição, vou voltar pra responder todo mundo. Obrigada por ter assistido até aqui.